Oi 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 Nossa, pensei em você, viu? Opa, pensei em você. Primeiramente, eu falei minha avó. Deixa eu ver como é que tá o resto aqui, ó. Milho, arrozinho safraçu. Tem bastante misturinha aqui. Feijãozinho safraçu. Até eu vou almoçar. Ixi, tá uma delícia, avó. Ô, vamos. Levanta devagar. Levanta devagar. Respira. Vem devagarzinho. Eu comprei um almoço pra você que você nem calcula. fewer. Moc tengo um almoço.